Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês aí, como é que vocês estão? O que seria do jogo sem os inimigos, não é mesmo? Sem ter alguém pra enfrentar. Pode ser aliens, robôs, piratas, parasitas, zumbis, mercenários ou até mesmo os cogumelos. Inimigos são obstáculos que devem ser superados para avançar no level. Esses inimigos devem ser interessantes, devem ter uma função dentro do jogo. Meu nome é Marcos e hoje eu vou te dar algumas dicas pra você utilizar na hora da criação do seu inimigo. A introdução... Algo muito importante que todo game designer deve se atentar na criação do inimigo é os atributos desse inimigo. O tamanho, o comportamento, a velocidade, o movimento, os ataques, como funcionará a vida, a saúde desse inimigo. Isso tudo são coisas que você deve levar em consideração. E antes de desenhar o seu inimigo, você deve ter em mente também qual será a função que ele vai desempenhar no jogo. E o bom designer de games vai conseguir ir além disso, imaginar como será programado pelo programador, animado pelo animador e texturizado pelo artista. É importante o game designer ter isso em mente. Pois se começar a desenhar o inimigo sem pensar na função que esse inimigo vai desempenhar no jogo, ou se o inimigo está tematizado com seu nível, se ele vai funcionar bem com outros inimigos já existentes no game. Se não se atentar a isso, pode ser um trabalho em vão, porque ele gastou tempo, né? Gastou tempo fazendo o rascunho desse inimigo e no final das contas, né? Os atributos do inimigo não vai corresponder com o seu jogo. Eu vou falar um pouco sobre esses atributos do inimigo que eu mencionei anteriormente. Vamos começar falando do tamanho do inimigo. Você não precisa ser nenhum gênio para entender que geralmente, quanto maior o inimigo, mais difícil é de se derrotar. E quanto menor ele, teoricamente, mais fácil será. Mas vamos aprofundar um pouco e falar um pouco mais sobre isso. Geralmente os inimigos de jogos já existentes, eles seguem um padrão. Seguem um padrão de tamanho de inimigos. Pequenos, médios, grandes, imensos e gigantes. E como você classifica esses tamanhos de inimigos no seu game? Simples. Os artistas de games medem os personagens por cabeças. Por exemplo, um ser humano de 1,80m geralmente tem 7 cabeças de altura. Na verdade, existem casos mais raros. Eu acho que no meu caso, são só 5 cabeças mesmo. Então, um inimigo pequeno não são mais altos do que o seu personagem. E geralmente vai medir a metade dele, metade do seu personagem. Inimigos considerados médios são do mesmo tamanho do personagem. Às vezes sendo um pouco maior ou um pouco menor. Inimigos grandes são mais ou menos de 4 a 7 cabeças mais altos do que o personagem. Então vamos supor que o seu personagem tem 7 cabeças. Digamos que o inimigo grande tem uma média de 11 a 14 cabeças de altura. Inimigos imensos são pelo menos duas vezes o tamanho do personagem. Vamos colocar aí mais ou menos umas 20 cabeças no mínimo. Agora, inimigos considerados gigantes são aqueles que não cabem nem na tela. Aqueles que você tem que se afastar bastante para conseguir enxergar ele por completo. E obviamente, o tamanho que o inimigo tem determina a forma como o personagem irá atacar. Se o inimigo for pequeno, o vogador tem que abaixar para efetuar um ataque. Se for grande, geralmente. Se for grande, tem que pular para atacar, para conseguir atingir ele. E assim por diante. Outro ponto importante é que inimigos menores geralmente têm menos vida. E quanto maior o inimigo, mais vida ele terá. E mais ataques o personagem terá que utilizar para conseguir derrotá-lo. Agora que você entendeu a parte sobre o tamanho dos inimigos, vamos aos comportamentos desse inimigo. Como assim, Marques? Comportamento? Calma que eu vou te explicar. Todos os inimigos têm comportamentos que o distinguem de outros. Como ele se move, o que ele faz em combate, ou qual é a reação dele depois que sofre algum ataque do personagem. Isso é o comportamento do seu inimigo. Então vamos a alguns comportamentos. Inimigos chamados de patrulheiros. São aqueles que se movem de um lado para o outro. Aquele que ao colidir um obstáculo, ele tem o seu movimento invertido, e ele fica nesse loop infinito. E vai e vem. Como as tartarugas do Super Mario World. Tem também os inimigos perseguidores. Já esses, quando o personagem chega a uma certa distância desse determinado inimigo, o mesmo começa a o perseguir. E não apenas de se aproximar. Pode ser que o inimigo só comece a seguir você depois que você o atacar. Entendeu? Mas a característica desse inimigo é de ser um perseguidor. É de perseguir o jogador. Um exemplo fácil são os jogos de zumbis. Geralmente quando você está a uma certa distância deles, eles começam a te seguir. Tem os inimigos atiradores. Esses, como o próprio nome diz, atiram no personagem. Seja pedra, flecha, bala, cuspe, gosma, bolas de fogo, qualquer coisa. Geralmente esses inimigos buscam sempre uma certa distância, uma distância segura do personagem para efetuar o ataque. Afinal, já que ele é ataque de longe, ele não precisa colar a cara no personagem para atacar. Tem também o inimigo guarda. A prioridade da inteligência artificial desse determinado inimigo é proteger algo. Proteger um item, proteger um baú, proteger uma entrada de uma porta e assim por diante. Ele pode até perseguir o jogador se ele se aproximar dele. Mas assim que ele se afasta do inimigo em determinada distância, ele volta para o seu comando principal que é guardar aquele objeto. Porque aquilo é a prioridade dele. Existem também os inimigos voadores. Esses geralmente são inimigos mais difíceis de derrotar. Já que ele pode se movimentar em várias direções. Esses inimigos podem perseguir o jogador ou mesmo atirar projéteis pelo alto. E como ele voa, é mais difícil do personagem conseguir atacar ele. Às vezes ele tem que mirar bem ou pular e atacar. Existem também os que se teletransportam. Ele pode mudar de posição dentro do jogo. E isso dificulta mais ainda o personagem de conseguir atacá-lo. Não só isso, tá galera? Existem outros também, como o bloqueador, que defende os ataques do inimigo. Ou o dublê, que repele os ataques do personagem. Enfim, existem vários comportamentos de inimigos que você pode inserir no seu jogo. Lembrando sempre que esses inimigos devem viver em harmonia dentro do jogo. Eles podem trabalhar em equipe para dificultar ainda mais a vida do personagem. Por exemplo aqui, um inimigo bloqueador pode servir como um escudo, enquanto um atirador, que está posicionado atrás dele, fica atacando o jogador. Essas combinações são importantes. E você, como um game designer, deve saber dosar e criar maneiras de deixar o jogo mais interessante. Quanto à velocidade dos inimigos, vai depender do tamanho e do comportamento desse inimigo. Por exemplo, o inimigo pequeno tende a ser mais rápido, mais ágil. Porém, o seu ataque mais fraco. Já o inimigo grande tende a ser mais lento, menos ágil. Porém, um ataque mais poderoso, um ataque mais potente. No caso aqui, eu estou falando de inimigos móveis. Existem inimigos que não se movem. Mas que eles possuem uma inteligência artificial. O que o torna um inimigo e não um perigo. Um exemplo que eu faço é aquela planta do Super Mario. Que ela atira bola de fogo. Ela não corre, ela não anda. Permanece em apenas uma posição. Mas é considerado inimigo e não um perigo. Que aliás, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre a diferença de perigo e inimigo. Se você não sabe o que eu estou falando aqui, vou deixar um link aqui no card para você ver ou na descrição desse vídeo. Vamos falar um pouco sobre a movimentação desses inimigos. Isso também é algo que você deve ficar atento na hora da criação do seu inimigo. Qual será o estilo de movimentação dele? Ele caminha em linha reta? Ou ele vai em zigue-zague? Ou ele vai contornando, vai cercando o personagem, né? É de forma aleatória? Ou é padronizada, né? Lembrando que dependendo do seu jogo é importante dosar isso. Tá nem muito aleatório, nem muito previsível, entendeu? O vogador precisa enfrentar o inimigo. E você, como designer, precisa se esforçar para fazer com que o vogador queira isso. Se o vogador não vir vantagem em enfrentar o inimigo, por que ele arriscaria a sua vida para isso? Recompensa é algo interessante para adicionar. Afinal, o jogador enfrenta e derrota o inimigo e em troca ele ganha dinheiro, ganha experiência, ganha saúde e assim por diante. Mas não apenas isso, tá galera? Você pode forçar o vogador a lutar contra o inimigo, que ele está bloqueando o caminho, por exemplo. O vogador precisa passar por um determinado lugar, mas o inimigo está atrapalhando, está na posição. Isso faz com que ele lute e derrote o inimigo a fim de continuar avançando no game. Além disso, o inimigo pode dar algo em troca. Por exemplo, o inimigo possui a chave que dá acesso a uma porta secreta, ou a porta que você precisa para avançar no seu nível, entendeu? E por aí vai. O importante é que você faça o vogador enxergar vantagem em enfrentar o inimigo. Bom, então é isso galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado você na hora da criação do seu inimigo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, ok? Um grande abraço e até os próximos vídeos. Um grande abraço e até os próximos vídeos.